Se eu pudesse Por um dia Esse amor Essa alegria Eu te juro Te daria Se eu pudesse Esse amor todo dia Chega perto Vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir Esse segredo Escondido No choro Canção Se soubesse Como eu gosto Do teu cheiro Do teu jeito De flor Não negavas Um beijinho Para quem anda Perdido de amor Chora flauta Chora pinho Chora o erro Do teu cantor Chora manso Bem baixinho Esse choro Falando de amor Quando passas Tão bonita Nessa rua Banhada de sol Minha alma Segue aflita Eu esqueço Até do futebol Vem da graça Vem sem medo Foi pra ti Meu coração Que eu guardei Esse segredo Escondido No choro Canção Que eu guardei Esse segredo Escondido No choro Canção Lá no fundo Do meu coração Santa Amém Rosa Segue aflita Minha alma